Abertura Abertura Voltando as cores do Brasil De nossa gente A estrada dos Louros Um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo Eu achei que o nosso time começou um pouco não muito bem, mas depois conseguimos em primeiro ritmo do jogo e marcar os gols. Uma jogada rápida que foi raspada e eu toquei, passei, aí fiz o gol E aí o time daí foi embalou, fez 4-0 Bom jogo da equipe, um jogo difícil O adversário vem com uma proposta defensiva muito forte A gente conseguiu manter o equilíbrio durante toda a partida Controlamos durante os 80 minutos o jogo com uma posse qualificada Conseguindo fazer as transições Enfim, a equipe vem com um crescente muito bom A gente espera manter isso até o final da competição Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você é herói em cada jogo Botafogo, Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Em outros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil, de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você é herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Em outros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil, de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Fizemos um bom jogo Apesar de ter acontecido algumas falhas Erros individuais Conseguimos o resultado mais importante Que foi os três pontos E também o saldo de gol É muito importante Pra quando chegar mais pra frente No decorrer do campeonato Sobressar em saldo de gols Interessante da equipe Nossa equipe sub-17 A gente vem até Resende Pra jogar pela sétima rodada E consegue mais uma vitória Que nos deixa na liderança geral da competição E conseguindo até mesmo Melhorar o nosso saldo de gols Importante o desempenho dos nossos atletas Uma qualidade de jogo um pouco melhor Principalmente no aspecto individual Que é o que a gente tem abordado Nesse momento com os nossos jogadores Deixa a gente satisfeito Pelo desempenho individual E consequentemente mais uma vitória E aí E aí E aí E aí